Música Oi diretor, obrigado por acordar da nossa escola, tchau! Muito querido, eu vou te dar um presente muito, muito legal no dia do diretor O diretor está muito lindo, diretor Oi diretor, está muito querido, eu vou te dar um presente muito legal Diretor, está muito legal Eu vou te dar uma coisa muito legal, só para ti Oi diretor, você é muito especial para mim, tchau, um beijão Oi diretor, está muito legal procurar da sua escola e estudar Oi diretor, eu gosto muito de ti, igualmente Oi diretor, tudo bem? Você é muito legal, gosto muito de você Diretor, você cuida muito bem da escola, gosto muito de você, tchau, beijo Oi diretor, eu te amo tanto que você parece meu papai, te amo, beijo Oi diretor, eu te amo muito e eu adorei essa escola, beijo Diretor, tudo bem? Eu te amo muito e muito obrigado por cuidar da nossa escola, você é o melhor diretor que eu já tive na vida Oi diretor, é o melhor diretor do mundo, não tem nenhum diretor igual a tu, eu vou te mandar um abraço porque não pode abraçar essa pandemia, tchau Oi diretor, eu gosto muito de você e obrigado por manter essa escola tão limpa e tão maravilhosa Sem essa escola eu não ia estar aprendendo muito bem Obrigado diretor por cuidar da sua escola Oi diretor, feliz dia dos diretores, sem você essa escola não ia ser legal Feliz dia dos diretores Você é um professor muito querido, muito legal Se você não estivesse cuidando da minha escola, a minha escola ia ser muito chata Diretor, eu guardo muito de você e obrigado por cuidar da nossa escola Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!